E aí DJ Chica Olha eu me amarro em você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver E você quer me ter Mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas Enrolando o baseado Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Com a partida ao trato É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Com a partida ao trato Olha eu me amarro em você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver E você quer me ter Mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas Enrolando o baseado Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Com a partida ao trato É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Com a partida ao trato Olha eu me amarro em você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver E você quer me ter Mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas Enrolando o baseado Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Com a partida ao trato É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Com a partida ao trato Olha eu me amarro em você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver E você quer me ter Mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas Enrolando o baseado Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Com a partida ao trato É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Com a partida ao trato Fica aqui mais uma vez